Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não sabe, o meu nome é Cláudio Dias, é um prazer de vos conhecer. E para quem já me conhece, obrigada por voltarem aqui ao meu canal. E hoje eu vou trazer 5 coisas que eu gosto em mim e 5 coisas que eu não gosto em mim. Eu já vi várias pessoas aqui no YouTube a fazer este vídeo. Eu acho que é muito interessante, acho que é uma maneira de nós refletirmos um bocadinho sobre nós e é também uma forma que vocês nos possam vir a conhecer um bocadinho melhor. Portanto, antes de mais demoras, vamos então começar. Vamos falar então primeiro o que eu gosto em mim. E a primeira coisa é a minha vontade de organizar muita coisa em família e de ser organizada no geral. Eu sou daquela pessoa que estou sempre a acheter os meus pais, a minha mãe e a minha irmã. Ok, X dia podem fazer isto, X dia estejam disponíveis para isto. Eu estou sempre a tentar marcar férias em família, jantares em família, irmos fazer X em família. Eu estou basicamente sou o planner de eventos desta família porque eu estou sempre a dedicar para fazermos coisas em conjunto. Eu acho que a família é uma coisa muito importante, principalmente para mim. Portanto, estou sempre a tentar organizar coisas para nós fazermos em conjunto. Uma coisa que eu já não gosto muito de mim é que eu sou uma pessoa muito chorona. Eu acho que desde que eu entrei para a dança, tornei-me uma pessoa muito mais sensível. Também já estou há muitos anos sempre fora da minha família e sou às vezes ao fim de semana já há muitos anos. Deixa-me ver há quantos anos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu já estou há oito anos a viver fora e vou para o meu nono ano a viver longe da minha família. Portanto, eu acho que isto também ajudou a levar-me um pouco mais chorona e sensível. Portanto, sou uma pessoa muito chorona e também muito teimosa. Portanto, isso são coisas que eu acho que tem que melhorar e que eu já não gosto tanto em mim, malta. Uma coisa que eu adoro, mas adoro sobre mim, que também compete com outra pessoa, que é a minha irmã, é o facto de eu ser gêmea, malta. Eu adoro ser gêmea. Isto não é novidade para vocês. Eu estou sempre a falar sobre isto. Eu acho que para já ser gêmea é uma coisa diferente porque é uma coisa rara de conhecer uma gêmea, de conhecer alguém que é gêmeo gêmea. Portanto, eu acho que isso torna-me uma pessoa um pouco diferente, como em inglês dizia, unique. Acho que não há assim uma tradução para português, mas eu gosto muito de ser gêmea. Não só pelo facto de ser uma coisa diferente, mas sim pela relação que eu tenho com a minha irmã e amizade que eu tenho com ela, porque eu sou uma pessoa que já vou agora chegar ao segundo ponto, que é o que eu não gosto de mim, que é... Eu tenho imensas dificuldades em ter amizades ou pelo menos mantê-las. Por isso que eu sou muito grata também de ser gêmea, porque eu tenho uma pessoa da minha idade e uma amizade muito forte com a minha irmã e eu tenho algumas dificuldades em ter amizades. Para mim sempre foi uma coisa que eu sempre tive imensas dificuldades. Eu dou tudo por uma pessoa e depois acabo por perder essa amizade e eu não sei como acabo por escorregar pelas minhas mãos. Portanto, pode vir a ser culpa minha, como não. Simplesmente deixo de ser... Eu sempre tive imensas dificuldades em ter amizades próximas ou ter muitas amizades. Portanto, sou muito grata por ter a minha irmã na minha vida e por ser gêmea, malta. A terceira coisa que vamos falar hoje, que eu gosto sobre mim, vamos agora falar em relação ao meu corpo, malta, que também temos que ter o nosso amor próprio, que é mesmo o meu rabinho. Eu vou falar sobre o meu rabinho porquê? Porque, primeiro, é uma coisa que tu hoje me elogia, é o meu rabinho. Segundo, eu também gosto dele, porque eu acho que tem o rabinho um pouco maior do que eu costumo, bem redondinho e pronto, malta, eu sinto-me bastante sexy em certos vestidinhos e certas minissais, porque faz-me assim o rabinho um pouco maiorzinho para fora e pronto, malta, é uma coisa que eu gosto sobre o meu corpo e, pronto, que me faz sentir bem, é o meu rabioso. Já uma coisa que vamos falar sobre o qual eu não gosto do meu corpo é o meu cabelo, malta. Eu acho que vocês já sabem o porquê e é uma coisa que eu tenho em seguranças, que é mesmo o meu cabelo, eu estou a ficar sem cabelo, isto é uma coisa de família e mais tarde vou mesmo ficar sem cabelo e quase careca e quase sem cabelo. Portanto, eu espero não chegar a essa fase e espero mesmo um dia conseguir juntar dinheiro para ser operada, porque já experimentei tomar impula, já experimentei tomar alguns comprimidos em relação ao cabelo, nada até agora tem resultado, não aconselharam outros dermatologistas, sim, para experimentar, não sei, malta, mas é uma coisa que tem sido um pouco difícil para mim ao longo dos anos, eu tenho reparado e vejo fotografias minhas quando eu tinha 18 anos e vejo que eu tinha o dobro ou o triplo do cabelo do que tenho agora. Portanto, é uma insegurança muito grande e eu e o meu irmão estamos constantemente a ajeitar o cabelo um ao outro para não se notar entradas. Portanto, olha malta, não podemos gostar de tudo em nós e é uma insegurança que eu vou ter para sempre. Espero mais estar a conseguir resolver esta situação porque eu acho que o cabelo é muito importante para uma mulher e pronto, é isso malta, eu acho que nós estamos a chegar muito profundos dentro deste vídeo e um dia eu se calhar tenho que fazer um vídeo só sobre este assunto porque eu sei que há mais gente a sofrer do mesmo problema do que eu, alta. As últimas duas coisas é, a primeira é o que eu gosto de mim que é, eu estou sempre sempre pronta para uma aventura, no sentido, eu sinto que sou muito a girls boy, estou sempre com os rapazes porque cada vez que eles têm ideias de aventuras assim mais de rapaziolas eu estou lá sempre, se ela dá uma ponte vai os rapazes todos, a Glória vai, estou sempre pronta para uma aventura, gosto muito de andar com os rapazes portanto, sou um bocadinho tomboy nesse aspecto e eu gosto desse aspecto sobre mim, acho que faz-me uma pessoa mais dura e acho que o feminino é bonito de ter, mas acho que ser assim um pouco mais escolhida de vez em quando faz bem, faz-me assim um bocado tough girl, portanto acho que isso é uma coisa boa e uma coisa que eu gosto em mim. Uma coisa que eu não gosto em mim é que, se uma pessoa é arrumada malta, eu posso ser organizada mas eu não sou uma pessoa arrumada, eu utilizo alguma coisa e eu não o ponho logo no sítio, é o meu mal ou... imagina, eu arrumo o meu quarto 3 ou 4 vezes por semana porque eu não sei manter o quarto, eu tenho um quarto arrumado, depois vou buscar alguma coisa, depois deixo-te tudo em cima da cama, acima de sofá, malta, não dá, eu estou sempre a arrumar o meu quarto demasiadas vezes por semana porque eu não sou uma pessoa arrumada no costume, no geral, a minha mãe diz que o meu problema é não conseguir utilizar uma coisa e pôr o outro no sítio e eu acho que ela tem razão, mas pronto, é esse o meu defeito que eu gosto em mim, malta e estou a tentar trabalhá-lo. E agora que me esqueci de dizer dois pontos que eu tinha aqui, eu já tinha-me despedido o vídeo e tudo, malta, portanto, antes de virem e eu despedir-me o vídeo, vamos lá ao que me falta, estava mesmo a esquecer, uma coisa que eu gosto em relação a mim, e vou falar um bocadinho do meu corpo, são os meus dentinhos, eles não são muito branquinhos, não, e é uma coisa que mais está gostado de fazer um branqueamento, no entanto, eu nunca utilizei aparelho malta e eu tenho os dentinhos super direitinhos, eu sempre fui elogiar em relação aos meus dentes, sempre me perguntaram se eu já usei aparelho ou não e não, eu nunca vou fazer aparelho, sempre tive os dentes super direitinhos e eu acho que eles ficarem perfeitinhos, era branqueá-los e estavam on fleek, estes dentinhos, malta. Eu sempre ouvi dizer que um bom sorriso tem uns bons dentes, portanto, quando eu peranquear estes dentes, eles estão perfeitinhos. E agora uma coisa que eu não gosto muito, que no verão às vezes até tenho complexos e estou melhor, são os meus pezinhos, malta, para quem sabe, para a malta que dança e que é bailarina, sabe que os nossos pés são sempre uma desgraça, eu tenho uma prima que estamos sempre a dizer, os teus pés estão horríveis, os teus pés estão horríveis. Ela teve que há pouco tempo, a minha mãe tinha me arranjado os meus pezinhos, que ela lá pintou as minhas, a minha mãe, pá, pronto, faz unhas de gel e gelinho e fez as minhas unhas dos pés e aproveitou o arranjo dos meus pezinhos e eles não têm nada a ver, portanto, a minha prima até me disse que os meus pezinhos estão melhores, mas às vezes eu até tenho vergonha de utilizar sandálias e chinelos porque as pessoas vão olhar para os meus pés e vão ver que estão todos assassinados, mas eles nos tomam nada mal, malta. Nesta faculdade eu tenho tido a oportunidade de poder utilizar meias a dançar, faz com que eu poupa um bocadinho nos meus pés porque quando eu não podia utilizar meias eu estava sempre cheia de arranhões a deitar sangue dos pés, portanto, isso é uma coisa que eu menos gosto no meu corpo desde que eu comecei a dançar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta minha partilha com vocês de o que é que eu gosto, o que é que eu menos gosto em mim, eu acho também importante nós sabermos e também ter-vos a noção dos nossos defeitos que acho que também é muito importante, mas também saber o que é que é os nossos prós, o que é que nós temos de positivo, o que é que é bom sobre nós, acho que não é uma pessoa que está a se fazer grande ou a tentar se fazer mais com os outros, simplesmente acho que faz bem nós sabermos que temos coisas boas como temos coisas más. E é isso, malta, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o canal e não se esqueçam também de tocar no sininho que assim vocês sabem sempre conforme sai um vídeo aqui no canal, malta, e não se esqueçam também de me seguir no meu Instagram, porque agora eu não estou por cá, eu estou por lá. Um beijinho muito grande e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Ai, não estava a esperar nesta! Não estava a esperar nesta! Para, 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 para! Parou já, parou! Para, 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 para! Já chega, já chega, já chega, já chega, já chega! Bê, para! Tu tem cuidado! 24 horas a comer exatamente a mesma coisa que a minha primeira ama, ela vem 5 anos, malta! Diz lá o que é que tu queres comer para o almoço! É um Happy Meal com nuggets, não é? É que se fosse assim, é uma coisa! Pois, e eu vou até comer a mesma coisa, malta! Ah, eu quero adoradinhos! Queres adoradinhos? Não! Não! Não, 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 não. Olha aqui.